Música Tudo bom, pessoal? E chega a época mais esperada dos brasileiros. Não, não é o julgamento do Lula. Eu vi muita gente postando sobre o julgamento do Lula, sobre a condenação do Lula, a suposta prisão do Lula, e não, não é isso, não tem nada a ver. É o carnaval, né? O carnaval é uma época do ano que mexe com muita gente, o ano inteiro as pessoas esperam o carnaval, a festa. Como se fosse pra celebrar alguma coisa, né? O carnaval originário, o carnevale. Ou seja, o vale, a carne, o valor da carne, o prazer carnal, a liberação carnal. O curioso é que eu não consigo enxergar nenhuma razão pro Brasil celebrar. Existe uma política que está implodindo, existe uma economia que está implodindo, existe uma questão de desemprego que é insana, é um absurdo. As pessoas se comemoram quando tem... Ah, não, houve uma recuperação de 3 mil empregos. 3 mil empregos dentro de um país de 200 milhões de habitantes é nada, né? Eu acho que... Eu não tenho esses dados, mas eu acho que morrem mais de 3 mil pessoas por mês do que são pessoas empregadas. Então, quer dizer, tem mais gente arrumando emprego no céu do que na terra. Então eu realmente não entendo por que as pessoas estão celebrando. Qual é o sentido do carnaval? Faz muitos anos que eu me pergunto isso e eu não consigo entender. Carnaval em Salvador, vai ter trilho elétrico, vai ter gente do céu, pelo amor de Deus. Alguém já foi pro carnaval de Salvador? Eu me lembro, eu fui uma vez, tá? Eu lembro a cena direitinho. Eram algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, alguns homens rasgando as roupas das meninas que estavam na frente. Meninas novas mesmo, 16, 17 anos. Alguns outros fazendo as suas necessidades, inclusive mulheres, assim, do lado, na calçada, na grama que tinha, assim, na calçada. Tudo uma sujeira absurda, gente jogando copo, gente bêbado, gente drogado, gente vomitando. Essa é a imagem que eu tenho, né? Eu lembro muitas vezes em São Paulo, eu participava de uma... Era mais bobinho, né? Mas pra mim aquilo ali até tinha um sentido de carnaval. Eu esqueci o nome dela. Acontecia sempre ali nos jardins. O pessoal descia ali pelo Oscar Freire, pegava a Lorena, passeava por ali. Era um trio meio regionalizado ali. Era até que bacaninha, não tinha muito dessas coisas, não. Mas mesmo assim eu não enxergava muito sentido no carnaval, né? Porque você parava tudo. Eu trabalho desde os 13 anos. Você parar, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, é praticamente você parar uma semana num lugar onde a economia tá uma porcaria. Você parasse uma semana na Suíça, até dava pra entender. Mas eu não consigo entender como que o brasileiro consegue ainda celebrar esse tipo de coisa. Planejar uma viagem. Não, vamos fazer uma viagem. Vamos viajar, vamos gastar dinheiro. Tá sobrando dinheiro. Eu realmente não consigo entender como algumas pessoas não têm essa consciência de que o Brasil tá passando um período muito complicado. Um ano eleitoral que vai ser muito complicado. E uma economia que vai se desdobrar depois desse ano eleitoral. Porque eu acho que as pessoas ainda não pensaram nisso. Vamos pensar. Vamos dizer que entre o Bolsonaro, tá? Vamos dizer. Bolsonaro vai entrar. Vocês acham que ele vai fazer o quê? Ele vai ter que pôr ordem na casa. Ordem na casa quer dizer conter gastos, cortar gastos, meter o dedo na ferida pra tentar resolver. O que vai acontecer? Com uma série de outras questões. Com esses montes de benefícios. Com esses montes de juros altos e tudo mais. Se ele for decente mesmo, ele vai ter que cortar na faca. Ele vai ter que cortar na carne. As pessoas vão ter que sangrar. A economia vai despencar de novo. Não, entrou Lula. E Lula conseguiu um milagre. Lula consegue muitos milagres. Lula tá condenado em segunda instância. E ainda está solto com o passaporte na mão. É só com o Lula que acontece. Na verdade só no Brasil que acontece essas coisas. Mas bacana. Vamos dizer. O Lula pegou o passaporte dele. Conseguiu ser eleito. Tomou posse e virou presidente do Brasil. O que você acha que eles vão fazer? Ele vai dizer justamente o que ele fez a vida inteira dele. Ele vai conceder um monte de bolsas. Pra transformar o Brasil numa próxima Venezuela. Porque a única forma que ele tem de se manter no poder. É conseguir realmente a sustentação do povo. Ele que tá acostumado com guerrilhas. Ele que tá acostumado com badernas. Ele que está acostumado com ladainhas. Ele que está acostumado com as mentiras que ele faz. Com os documentos que ele costuma implantar nos lugares. Que às vezes eu acho que ele faz no quintal da casa dele. Ou do triplex dele. Ou da chácara dele. Enfim. Não importa. Qualquer pessoa que entrar agora vai mexer muito na economia brasileira. E se eu tivesse a capacidade de conversar com cada um dos brasileiros hoje. Eu falaria. Tome muito cuidado em 2019. Eu tô falando isso. Só desde o último semestre do ano passado. Tomem cuidado em 2019. Tomem cuidado em 2019. Quem entrar. Se for fazer besteira. Vai arrebentar a economia. Que já tá arrebentado. Se for fazer coisa certa. Vai ter que arrebentar a economia. Vai ter que cortar. Na linha da pele. Pra fazer as coisas voltarem. Ao que deveria ter sido feito há 10, 15 anos atrás. Hoje. Não tem como fazer absolutamente nada em economia sem pensar em futuro. Você corta hoje. Pra ter um reflexo daqui a um ano. Então. Pode ter certeza. 2019 vai ser um ano pior. Do que 2016. 2017. E do que será 2018. Porque quem entrar. Independentemente. De qual partido. De quem quer que seja. Se for fazer besteira. Vai arrebentar. Se for fazer coisa certa. Vai ter que cortar na carne. E as pessoas vão sentir. Então. Feliz carnaval gente. Temos tantas razões pra celebrar. A gente tem tanta razão. Tanta razão. Pra ir numa micareta. Pra gastar dinheiro. Pra viajar. Pra ostentar. E a maioria dessas pessoas não para pra pensar. Que aquela festa. Que tá acontecendo ali. Aquela que tá lá no sambódromo. Que todo mundo acha bonito. Aquele monte de gente. Da onde vem o dinheiro que financia isso? Já pararam pra pensar? Mas isso ninguém comenta. Né? Isso ninguém comenta. Isso ninguém pensa. Não, não, não. Tudo bem. Se tá dando pão e circo pro povo. Não importa da onde vem o dinheiro. Se vem é do tráfico. Do jogo do bicho. Da onde quer que seja. Não importa. Porque tá dando pão e circo. Pra massa. E o Brasil. Tá acostumado a receber. Migalhas. Em troca de pão e circo. Bom. Abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Bora. Legenda Adriana Zanotto